Eu vou falar hoje com vocês sobre como estar bem vestida para trabalhos online. O primeiro ponto da videoconferência ou de qualquer reunião online é que você tem que prestar atenção no que realmente vai aparecer no seu vídeo. Então preste primeiro atenção nisso. O que está aparecendo? De preferência um fundo mais neutro ou com uma boa iluminação. E eu acho que tudo isso é fundamental, precisa ter. Vamos falar da imagem em si. Eu acho que nada mais natural que você seguir o dress code da sua reunião online como se fosse um dia de trabalho normal na sua empresa, presencial. Então assim, peças que eu considero legais para você usar. Primeiro, uma camisa, uma bela de uma camisa. A outra coisa, gente, é realmente um blazer, sabe? E aí não precisa ser um blazer careta e tal. Depende do seu estilo. Outra coisa que eu gosto bastante também, gente, mais formal, assim, muito bem apresentável é esse tipo de camisa, assim, ó, com detalhes. Sabe, ó? Uma camisa com laço, algum detalhe, assim, que vai aparecer muito no vídeo, sabe? Não adianta você estar impecavelmente vestida e descuidar do cabelo e descuidar da pele do rosto, né? Que é o que vai aparecer muito também. Você precisa ter cuidado com esse tipo de camiseta, gente, porque na hora que você se apresenta, vai aparecer a imagem virada. Então vamos colocar a blusa lisa, vamos colocar a blusa estampada. E vamos evitar essas camisetas aí, ou blusas com esse tipo de escrito, tá bom? Os acessórios simbolizam estilo. A única coisa que eu aconselho vocês a tomarem cuidado é com acessórios que façam barulho. Um beijo, gente!